Gente, a atriz Maria Mello, que é campeã de um reality show, denunciou o namorado por violência doméstica. E, Dani Brandi, em imagens divulgadas nas redes sociais, esses hematomas teriam aparecido também, o que evidenciou a agressão que ela sofreu. Exatamente, Mato. De acordo com informações da própria Maria, que procurou o Distrito Policial de número 91, que fica aqui na região do Seas, a Zona Oeste de São Paulo, as agressões teriam acontecido no último sábado. Ela disse que uma discussão motivada por ciúmes acabou levando o, então, companheiro dela, o namorado, que é também bem conhecido, inclusive, a agredi-la. Nós estamos falando do comediante Luiz França, é esse que aparece aí nas imagens. A Maria ficou bastante conhecida aqui no Brasil, depois que foi a vencedora de um reality show aqui no Brasil, enfim. Acabou vindo a público agora por conta dessas imagens que ela mesma fez questão de publicar nas redes sociais. E são imagens fortes, né? Porque a gente vê que o braço dela ficou bastante machucado. Ela esteve, então, no Distrito Policial, denunciou o namorado por agressão física. Ela fez, inclusive, foi submetida ao exame de corpo de delito e também, além disso, fez o pedido como é de direito em casos como esse, de agressão física contra a mulher. A Lei Maria da Penha dá esse respaldo à vítima. Ela pediu a medida protetiva para manter o agressor, no caso, então, o namorado dela, afastado, para que ele não possa se aproximar dela até que a investigação seja concluída. Então, é uma medida que a vítima pode pedir e deve quando se sentir coagida, enfim, numa situação de risco. A gente não recebeu a informação se a Justiça concedeu esse pedido em favor da própria Maria. Esse caso ainda está sendo investigado. Inclusive, o Luiz França já foi ouvido. Ele foi chamado no Distrito Policial de número 23, que fica na região de Perdizes, e deu sua versão. Em depoimento, o Luiz França disse o seguinte, que houve, sim, uma briga que eles discutiram, motivado por ciúmes, então, ele confirma a informação que foi passada pela Maria, mas ele acaba dando uma outra versão. Ele diz que quem iniciou as agressões foi a vítima, que teria sido a Maria, que ela teria começado a dar socos, chutes, arranhões nele, e que depois ela teria arremessado objetos ali da casa, como copos, taças, e que, por medo, ele teria, então, se prendido num cômodo da casa e que, segundo o Luiz França, a Maria teria pegado ali uma faca para atentar contra ele e que, por conta disso, ele acabou se defendendo. Tudo está sendo investigado pela polícia, mas fato é, a Maria veio a público, diz que foi agredida, então, é mais, estamos diante de mais um caso de uma figura pública, de uma pessoa bastante conhecida, que diz que foi vítima de agressão por parte do seu companheiro. Então, o caso está sendo investigado, a gente está apurando tudo por aqui, acompanhando diretamente esse caso, e qualquer novidade a gente atualiza aqui no Primeiro Impacto.